Oi pessoal, na vídeo aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete que vai fazer parceria com o jogo de banheiro Bom Jardim, tá? Vai sair um jogo de banheiro desse tapete aqui no canal. Então já peço a vocês que se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal, tá bom? Deixe o seu like, isso ajuda bastante no canal e se puder também compartilhe o vídeo com mais pessoas para que possa conhecer o canal Guri do Crochê aqui em meus trabalhos, tá bom? Bom pessoal, meu tapete ficou medindo aqui 1,13m por 60cm, tá? Mas vocês podem fazer no tamanho que vocês desejam, tá bom? Estão trabalhando com múltiplo de 3, lembrando que eu vou ficar deixando aí uma soma, um cálculo aí de múltiplo de 3 para você escolher a quantidade de correntinha para iniciar o seu tapete na descrição, tá bom? Eu usei aqui os fios Apolo, número 6, usei 700g na cor cenoura, tá? 700g do fio cru vai dar para vocês trabalhar o joguinho todo de banheiro, tá bom? Usa bem pouquinho, tá? Usei aqui para decorar o fio Duna nas flores, tá? Vou estar deixando as flores na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Lembrando que também o canal recebe aí o apoio do canal Inces Office Havers, tá? Deixo aí também na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho dela, tá bom? Então bora lá para o nosso passo a passo aqui. Bem pessoal, então aqui para iniciar o meu trabalho eu vou fazer correntinhas. A quantidade de correntinhas você já pode trabalhar o tamanho que vocês querem o trabalho de vocês pelas correntinhas, já que é um trabalho que dá para fazer isso, entendeu? Nós vamos trabalhar com um múltiplo de 3, tá bom? Como eu conto múltiplo de 3, vocês vão contar de 3 em 3, tá? E assim vocês vão poder trabalhar a quantidade que vocês querem. No meu caso aqui eu vou trabalhar num total de 135 correntinhas, tá? Eu inicio aqui, ó, com a minha laçadinha inicial, tá? Vou fazer as minhas correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fazendo correntinhas eu vou fazer num total de 135 correntinhas, tá? Eu vou estar deixando uma sominha, um cálculo aí embaixo, né? De cada quantia que tem de 3 em 3, tipo 6, 12, entenderam? De 3 em 3. Aí vocês podem pegar um desses números e trabalhar o trabalho de vocês para facilitar um pouquinho para vocês. Vou deixar até 100 e alguma coisinha aí para vocês, tá bom? Já calculado aí nos múltiplos de 3, tá bom? Para que vocês possam trabalhar o trabalho de vocês, tá? Vou dar uma adiantadinha aqui nas minhas correntinhas, ó, fazendo correntinhas. Vou fazer as 135 correntinhas aqui e já volto com vocês. Então, olha só, pessoal, fiz correntinhas, tá? Fiz num total de 135 correntinhas, tá? Para poder fazer o meu tapete. Então, pelas correntinhas eu já vou ter uma ideia mais ou menos de que tamanho vai ficar. Então, quer dizer que eu vou precisar de múltiplo de 3 mais 2. Então, eu dei 135 correntinhas mais 2 correntinhas. Que são mais 2 pontos em cada lateral, isso para virar. Entenderam? Então, se vocês forem na descrição e pegar a quantia de múltiplo que eu deixei pronto para vocês. Vocês vão pegar a quantia desejada do tamanho que vocês querem. E vai adicionar mais 2 em qualquer numeração que vocês pegarem, tá bom? Vou estar deixando o cálculo de múltiplo aí para vocês. Mas vocês vão ter que adicionar mais 2. Porque essas 2 aqui são esses pontos que a gente faz para subir e iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, agora aqui eu fiz mais 2. Vai pegar 1 ponto de cada lado e vou fazer mais 3 que é para virar. 1, 2 e 3. Olha, eu vou contar 1, 2, 3, né? 4. E vou voltar aqui, ó. No quinto ponto de base. Tá? Vou voltar no quinto ponto de base e fazer um ponto alto. Pulei 4 correntinhas aqui e iniciei no quinto ponto de base, tá? E vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Olha, venho na correntinha, faço um ponto alto. Laço o fio, venho na correntinha e faço um ponto alto. Laço, venho na correntinha e na próxima vou fazer um ponto alto. Olha, tá? Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no finalzinho da correntinha. E aí eu volto com vocês, tá bom? Bem, pessoal, final da minha carreira, tá? Chegou aqui no finalzinho. Olha só, fiz toda a minha carreirinha com pontos altos. Trabalhei com 135 correntinhas e mais 2, tá? E mais 2 correntinhas, porque trabalhei com um múltiplo de 3 mais 2. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho, tá? Virei o meu trabalho, vou vir no próximo ponto aqui, ó, vou pular ele e venho no segundo ponto de base e faço o primeiro ponto de base do meu ponto fantasia, olha. Um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Olha, então usei dois pontos. Laço o fio, volto no ponto que pulei aqui, ó, vou fazer um ponto alto cruzado, olha. Laço, puxo até em cima, mais ou menos, olha, laçadinha. Tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. E assim eu fiquei com o meu ponto fantasia, tá vendo? Três pontos que eu usei aqui, ó, de 3 em 3, olha. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou cruzar o ponto, laço o fio, venho aqui, ó, no ponto que pulei, tá? Nesse ponto que pulei, vou fazer um ponto alto cruzado, olha. Puxo até em cima, tiro duas e tiro duas. E assim eu vou cruzando os pontos, olha. Tá ficando assim. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto, dois pontos. Fiz os dois pontos, laço o fio, volto no ponto que pulei e vou tirar um ponto alto cruzado neles, olha. Tiro duas e tiro duas, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso ponto fantasia, olha. Vou fazer mais uma vez. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo eu faço um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que pulei, vou tirar um ponto alto cruzado neles, olha. Ficando assim, tá bom? Vou fazer assim até o finalzinho da carreira e já volto com vocês. Fazendo esse ponto fantasia aqui que vai ser o ponto que vai decorar o nosso trapete, tá bom? Vou fazer até chegar no final e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira, olha só. Fiz os múltiplos aqui, né? Que é o meu ponto fantasia, os pontinhos tudo cruzados, tá vendo? Ficou bem legal, ficou bem bacana esse pontinho aqui. Olha, fiquei aqui quatro pontos sem trabalhar pra fechar com vocês, pra vocês entenderem melhor, tá? Pulo o ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Tá? Ficou assim. Laço o fio, venho no ponto que pulei aqui, ó. E vou fazer um ponto alto cruzado nele aqui. Olha. E aí, eu sobro com as minhas correntinhas que serviu como um ponto alto. Agora, eu venho nelas aqui e vou fechar aqui com um ponto alto também. Tá? Olha, fechei com um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas pra servir como um ponto alto. Viro o meu trabalho, tá? Virou o trabalho, vocês vão fazer um ponto pra cada ponto de base. Então, venho no próximo aqui, ó. E faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Tá? No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, vamos fazer um ponto pra cada ponto de base. Tá? Note que o nosso ponto fantasia, dá pra trabalhar com ele, utilizar aí dos dois lados. Tá vendo? Que a gente vai usar esse lado direito. Olha o lado esquerdo também. Tá? Então, esse aqui é o lado direito do ponto fantasia. Dá pra ser usado também. Tá vendo? Olha. Então, esse aqui vai ser o nosso lado direito. O ponto fantasia tá ficando do lado esquerdo. Tá? E assim nós vamos fazendo, olha, um ponto pra cada ponto de base. Até chegar no finalzinho da carreira. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês pra gente virar junto. Tá bom? Olha. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha só. Finalzinho da minha carreira, olha só. Tá? Fiz todo o finalzinho da minha carreira. Ficou assim. Então, aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Tá? E vou sempre subir, pra iniciar a próxima carreira, eu vou sempre subir três correntinhas. Uma, duas, três. Que ela vai servir como um ponto alto. E aí, eu viro o meu trabalho, vou pular um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Tá? Olha. Laço o fio, volto aqui, ó, no pontinho que pulei. Vou cruzar o meu ponto, formando aqui o meu ponto fantasia, cruzados nos dois. Tá vendo? Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Olha. Laço o fio, volto no ponto que pulei, vou cruzar o ponto alto neles, ó. Tá? Nós estamos repetindo a mesma coisa que foi feita na segunda carreira. Pulo um ponto de base, próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que pulei e faço um ponto alto. Tá? Então, vai ser carreiras repetitivas. Nós vamos fazer uma carreira de ponto fantasia e uma carreira toda em pontos altos. Uma carreira de ponto fantasia e uma carreira toda de pontos altos. Tá? Nós vamos fazer essa carreira de pontos fantasia, vamos virar o nosso trabalho com três correntinhas, voltar ao trabalho e assim por diante. Vamos fazer num total de nove carreirinhas, tá? Olha. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui nove carreirinhas e volto com vocês, porque assim vocês vão visualizar e entender melhor. E assim vocês dão adiantada na carreira de vocês também, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês as minhas nove carreirinhas intercaladas. Uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos fantasia. Uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos fantasia. Bom? Vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, nove carreirinhas, tá? Olha. Intercalando aqui eu fiz nove carreirinhas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá vendo? Então, fiz as nove. Olha. A minha aqui tá ficando com noventa centímetros, tá? Vai ficar bem grandão, porque o banheiro é grande. É enorme o banheiro. Então, eu resolvi fazer um tapete bem grande pra fazer o conjuntinho. Mas, abaixo, na descrição, vou tá deixando uma quantia de múltiplos aí. Você escolhe a quantia que você quer, tá? Pras medidas que você quer trabalhar. No meu caso aqui, eu tô trabalhando 135 correntinhas, né? Tá dando noventa centímetros com 135 correntinhas. A base, tá? Mas, ainda vai vir o bico de acabamento, né? Que vai levar em torno de dez centímetros, doze centímetros, mais ou menos, em cada lado. Então, vai ficar com metro e alguma coisinha, tá? Olha. Então, aqui, agora, nós vamos fazer as reduções. Vou ensinar vocês a fazer a diminuição pra poder fazer a curva do nosso trabalho, tá? Então, aqui, de início, nós vamos trabalhar com três correntinhas, tá? Fiz três correntinhas, eu viro o meu trabalho. Eu viro o meu trabalho, venho aqui, ó. No próximo ponto, faço meio ponto alto, deixo duas laçadinhas na agulha, tá? Laço o fio, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto, fico com três laçadinhas na agulha. Novamente, laço o ponto, venho no próximo, faço meio ponto alto, fico com quatro. Agora, eu fecho elas tudo junto, tá vendo? Aqui, a gente tem que fazer a diminuição da quantidade do nosso ponto fantasia, né? Isso trabalha com três, múltiplo de três. Então, aqui, a gente tem que diminuir três também, tá? E a gente vai, depois, ficar somente com a correntinha aqui em cima, ó. Tá? Depois, a gente vai ficar somente com a correntinha pra formar essa lateral. Entenderam? Então, aqui, a diminuição é feita dessa forma. Então, fechei aqui e laço o fio, sem fazer nenhuma correntinha. Olha, eu pulo o primeiro ponto de base, porque nós temos que fazer essa carreira aqui agora. Pulo o primeiro ponto de base, já inicio fazendo o meu ponto fantasia, que é o ponto cruzado. Olha. Dois pontos altos, laço o fio, volto aqui nesse ponto, faço aqui meio ponto cruzado, tá? Ficando assim. Tá bom? Olha só. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base, vou pular ele, vou no próximo e vou fazer novamente ponto cruzado. Então, aqui, o que vai mudar aqui é somente a diminuição que a gente tem que fazer nas laterais. Tá bom? Tô fazendo ponto fantasia novamente. Ensinei vocês a fazer a diminuição. Agora, eu vou chegar no final pra gente aprender a fazer lá no final e fazer a virada também, tá? Vou chegar lá e já volto com vocês. Bom, pessoal, olha só. Fiz aqui toda a minha carreira, olha, com os pontos cruzados, né? Chegou aqui no finalzinho, fiquei quatro pontos de base sem trabalhar pra fechar com vocês, tá? Ou, deixa eu marcar aqui, então, um, dois, três e quatro com as correntinhas, tá vendo? Os três aqui é onde nós ia fechar mais um, mais um detalhinho desse aqui, ó. Tá? Então, vou laçar o fio aqui, ó, laço o fio, venho aqui, ó, no próximo, eu não vou pular, venho no próximo que eu vou ter que fechar isso tudo junto, olha. Tiro meia laçada, fico com duas na agulha, meio ponto alto foi tirado aqui, laço, venho no próximo, tiro meia laçada, fico com três na agulha, tá vendo? E aí, eu laço novamente, vou vir aqui no próximo, tiro meia laçada, fico com quatro na agulha. Esse aqui também, quando chegar no final, vocês têm que fechar junto. Então, como que eu fecho ele? Eu não fecho ele com meio ponto alto pra não ficar muito apertado, então, eu faço uma, duas voltinhas na agulha, olha, duas voltinhas na agulha, venho aqui, ó, dentro da minha terceira correntinha de base, tá? Deixa eu, vou pegar ela assim que é mais fácil. Olha, e aí eu tiro meia laçada, como se eu estivesse fechando o ponto alto duplo na agulha, olha. E agora, novamente, aqui, eu tiro só essas duas aqui e continuo aqui com as quatro laçadas. Então, esse ponto aqui, deixa eu fazer de novo pra vocês entenderem, que é bom explicar que eu vou pular algumas carreiras, tá? Olha, dou duas laçadas na agulha pra fazer um ponto alto duplo, porém, vou tirar por duas vezes só, olha. Venho aqui e faço, olha, puxo meu fio, tiro meia laçada, tá? Continuo aqui, ó, ainda vou tirar mais duas laçadas. Olha, tiro mais meia laçada. Fico com essas uma, duas, três, quatro, cinco. E agora eu tiro tudo junto. Entendeu? Que é pra ficar mais largo aqui, não ficar muito apertado, tá? Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Aí eu viro o meu trabalho. Se três correntinhas tiver apertado demais, vocês podem colocar quatro. Se estiver repuxando o bico de vocês, estiver fazendo isso aqui, ó, dobrando, tá? Pode colocar quatro, não tem problema. Bom, olha, virei, fiz três correntinhas, virei, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um meio ponto alto, fico com duas na agulha. Laço o fio, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto, fico com três na agulha. Laço o fio, venho no próximo ponto, no próximo ponto faço meio ponto alto, fui três vezes, olha. Tá? Fiz por três vezes. Aqui é as correntinhas. E agora eu tiro tudo junto. Então, quando estiver voltando, quando eu iniciar a carreira, é feito dessa forma, tá? Quando for fechar, é feito dessa forma que fechamos agora, tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Olha, e aqui eu não faço correntinha, eu apenas laço o fio, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço aqui um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Então, essa daqui é a carreira de pontos altos que estamos fazendo, que é essa carreira aqui, ó, só que com diminuição no início dela, tá? Vou fazer até chegar no final e volto com vocês pra fazer mais uma vez. Bem, pessoal, olha só, fiz aqui toda a minha carreira, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ficar um bloquinho sem trabalhar, pra não ter dúvida. Vocês, quando chegarem no final da carreira de pontos altos, vocês vão ficar um bloquinho sem trabalhar. Então, nós temos que toda hora, sempre que for fechar, nós temos que fechar três pontos e fechar junto com o último ponto também, tá? Fica bem longo assim mesmo, tá? O espaço é bem grande mesmo pra preencher, olha. Laço o fio, venho aqui, ó, vou fazer o primeiro. Vou fazer a diminuição, olha. Um meio ponto alto, deixo duas na agulha, no próximo. Meio ponto alto, fico com três na agulha, no próximo. Meio ponto alto, fico com quatro na agulha. Assim, eu fechei os três, tá vendo? Olha, estão tudo na agulha pra fechar já. Agora, aqui, ó, pra não repuxar muito e pra ficar muito apertado na hora que eu voltar, eu quero um espacinho mais longo. Então, aqui, eu vou laçar por duas vezes, uma e duas. Vou vir aqui, ó, em cima. Em cima desse ponto aqui, ó, bem aqui. Eu vou fazer, não é nesse ponto aqui, ó. Eu faço em cima desse ponto, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar um ponto aqui, ó. Porque se eu fechar duas laçadas, dá a altura de um ponto alto, olha. Tiro por duas vezes, tá vendo? Olha, eu fico na altura de um ponto alto. Agora, eu vou fechar tudo junto. Tenho cinco correntinhas laçadinhas na agulha. Agora, eu fecho todas elas. Olha. Olha, ficou do mesmo jeito, tá vendo? Fica mais longo o espaço. Tá? Faço três correntinhas. Uma, duas e três. Viro o meu trabalho. Laço o fio. Olha, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base. Que vai dar bem em cima do meu bloquinho, ó. Um, dois, três. Então, tem que fechar esses daqui, tá? Laço o fio. Eu tenho a correntinha que tá servindo como um ponto alto na agulha, né? E pra ficar mais longo, senão teria que ser só duas correntinhas, tá? Mas é pra ficar mais longo. Então, eu tenho três. Olha, vou vir aqui, ó, no primeiro. Faço meio ponto alto. Fico com duas. No próximo, faço meio ponto alto. Fico com três. No próximo, faço meio ponto alto. Fico com quatro, tá? E agora, eu vou fechar as quatro juntos. Porque quando a gente vem pra cá, a gente só tem quatro. Porque aqui já tem a correntinha fechada. E lá a gente forma ela. Aqui a gente forma ela. Aqui a gente já tem. Entenderam? Olha, fechou aqui e já tem ela pra fechar junto. E aí, eu fecho. Bom, e assim eu fecho a mesma quantidade que a gente fechou aqui. Tá? Vou no próximo ponto. Inicio os meus bloquinhos. Aqui a carreira de pontos altos. Então, tem que pular um ponto no próximo. Olha, faço um ponto alto no próximo. Um ponto alto. Laço o fio. Volto aqui dentro do espacinho que pulei. Faço meu ponto alto cruzado. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço o fio. Volto aqui, ó. No ponto aqui. Faço meio ponto alto. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. E repito. Tá vendo? Agora eu tô fazendo a carreirinha de bloquinhos. Tá bom? E vai ficando assim. E assim vai diminuindo. Tá vendo? Então, se você tiver dúvida, volta o vídeo. Na carreira que vocês querem. Tipo, ah, quero fazer agora a diminuição na carreira de pontos altos. Quero fazer a diminuição na carreira de bloquinhos. Aí vocês volta o vídeo e vai fazendo. Tá bom? Vou fazer aqui no total de seis carreirinhas com diminuição. Já fiz uma, duas e três. Vou fazer... Terminando essa daqui eu faço mais três, tá? Vou ficar no total de seis carreirinhas, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, olha só. Chegou aqui no final da minha carreira, olha. Fiz aqui no total, olha. Uma, duas, três, quatro, tá? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras no total. Tá bom? Calculando aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aí fiz seis aqui, olha, com diminuição. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tá vendo? Seis carreiras. Tá? Deixei aqui só pra dar uma reforçada também pra arrematar com vocês, olha. No final, olha, bloquinho, né? Um, dois, três pontos pra fechar e mais o ponto da correntinha que temos que fechar junto. No total, quatro pontos que a gente fecha junto aqui, olha. Então, aqui, olha, quando chegar no final, a gente faz o seguinte. Deixa só eu. Pronto. Faço meio ponto alto, deixo na agulha. No próximo meio ponto alto, deixo na agulha. No próximo meio ponto alto, deixo na agulha. Laço por duas vezes. Venho aqui, olha, em cima do meu bloquinho. Tenho aqui, olha, o meu ponto, tá? E aí, dentro dele, faço, olha, meio ponto alto. Tiro mais meio. Fechei um ponto alto. Fico com o restante na agulha, com a sobra. Agora, eu fecho tudo junto. Tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Fecho aqui, ó. Com um ponto, uma correntinha. E novamente, ó. Uma, duas correntinhas. E aí, eu fecho. Corto meu fio. E aperto aqui pra fechar, tá vendo? Apertadinha, bem. Corte. E agora, nós vamos amarrar na outra lateral. Tá? Vamos amarrar aqui nessa lateral agora e continuar. Bom, pessoal, então, aqui pra fazer a outra parte, né? A gente vai iniciar do lado esquerdo, porque a gente tem que iniciar do lado direito dos nossos pontos fantasia, que são os pontinhos cruzados, tá vendo? Então, a gente vai iniciar do lado direito deles. Isso aqui tá do lado avesso da peça e esse aqui é o lado direito que a gente vai usar. Tá? Aqui, o lado direito são o lado que tem os pontos altos pro lado direito. Então, a peça fica com o visual melhor, tá? E aí, a gente vem do lado esquerdo, já que a nossa primeira carreira que a gente vai fazer é os pontos fantasia. Vamos amarrar nessa lateral. Pra vocês não terem dúvida, é só vocês olharem aqui, ó, onde vocês iniciaram. Aí, vocês viram o trabalho e iniciam do outro lado, porque assim não vai ter erro, tá bom? Aí, vocês vêm aqui e eu vou amarrar em cima dessas duas correntinhas, dessas três correntinhas, olha. Vem aqui na minha terceira correntinha de base, deixa eu ver aqui direitinho, uma, duas, três. E aqui eu vou amarrar o meu fio. Olha, aí eu vou introduzir a agulha e vou iniciar a minha carreira, vou fazer uma, duas, três correntinhas para servir como um ponto alto e vou pular um ponto de base e venho no próximo, vou fazer os dois pontos, um para cada ponto de base. Vou pular um ponto, no próximo outro ponto. Então, fiz dois pontos de base, volto aqui no pontinho que pulei, faço aqui um ponto cruzado. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Ficando assim. Volto no ponto que pulei e vou fazer um ponto alto cruzado. Estou repetindo a mesma coisa que a gente fez para cá. Então, a outra lateral vai ser feita do mesmo jeito. Se você tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho e faça essa lateral de novo. Então, aqui, a parte do ponto central, que é esse ponto aqui, a gente vai fazer oito carreirinhas intercaladas. Depois, a gente inicia as seis carreirinhas aqui com a diminuição, para ficar igualzinho com a mesma quantidade, tá bom? E aí, essa daqui vai ficar servindo como o centro do nosso tapete, tá bom? Então, contando a parte dela para lá, vai dar nove. Contando a parte dela para cá, dá nove também, tá bom? É do mesmo jeitinho. Basta vocês repetirem aí a de vocês. Eu vou repetir aqui e depois eu mostro aqui a base abertinha para vocês, porque vocês vão visualizar e vão entender melhor olhando, né? Vai falar, nossa, entendi como que é feito, tá bom? Então, essa lateral para lá vai ser feita a mesma coisa que a gente fez para cá, tá? Só o local, deixa eu explicar de novo. A gente só inicia, eu só voltei aqui para iniciar com mostrar como é feito, né? E onde vai iniciar, porque aqui a gente está iniciando do lado avesso da peça, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha só, fiz aqui toda a minha base, a base do meu trabalho, tá vendo? Olha, aqui, ó, deixa eu explicar para vocês de novo, tá? Nós temos a nossa carreirinha central que iniciamos, olha, ela passa bem aqui. A partir dela, a gente tem oito carreirinhas, contando com ela da nove, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Depois, inicia a nossa carreira de diminuição, que são seis, uma, duas, três, quatro, cinco e seis, né? E na outra lateral também, olha, uma contando com ela, tá? Para dividir, ou se vocês não quiserem contar, é oito. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove também. Aí, inicia a nossa carreira de diminuição. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá vendo? Olha, eu fiz toda a minha base, olha, fica bem abertinha mesmo, é bem legal trabalhar dessa forma. Gostei bastante, tá? E agora, a gente vai iniciar a volta do nosso trabalho, trabalhando por toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoal, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, a partir daqui, eu fechei a minha carreira, tá? Eu vou vir dentro dessa correntinha, é onde vamos criar o biquinho do nosso trabalho. Então, sempre, eu vou vir aqui já, ó, a partir daqui, fazer um ponto baixo aqui dentro, tá? Já para iniciar a minha carreirinha de pontos baixos. Então, eu vou marcar aqui, porque eu não vou fazer correntinha para aumentar. Chegou que eu fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Olha, marquei, tá vendo? Faço uma, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho de base e vou fazer um ponto baixo. Fiquei com dois pontos aqui, ó, bem na viradinha, tá? Vou seguir aqui, ó, fazendo um ponto baixo, tá? Dentro dos pontos, tá? Ficando dessa forma. Vou seguir aqui, agora, fazendo por enquanto, nessa lateral, nós vamos ter um ponto aqui, ó, dentro desse ponto, além de ter dois pontos dentro do espacinho. Então, aqui, ó, dentro desse ponto aqui, ó, onde fechamos os nossos pontos juntos, eu faço um ponto baixo, tá? Venho aqui, ó, dentro do espacinho, um, dois pontos. Ficando assim, tá bom? Então, aqui, ó, nesse biquinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho aqui e vou fazer dois pontos, tá? Olha, dentro desse ponto, eu faço um ponto. No espacinho, eu faço dois pontos. Vou fazer ele todo com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Olha, e aqui nesse ponto, eu faço um ponto. Assim, vocês vão conseguir fazer melhor as outras. E aqui dentro, aqui, eu começo a fazer... É... Não, chegou aqui. Bom, então, aqui, ó, chegou aqui para virar. Aqui vai ser a nossa virar... Vai ser o nosso biquinho também. Então, vou fazer um ponto, duas correntinhas, volto aqui dentro e faço um ponto. Olha, eu fiquei com o biquinho aqui. E um biquinho aqui, tá vendo? Ficou esses dois biquinhos. Então, aqui, eu vou iniciar com um ponto aqui dentro, aqui, ó. Tá? Só para ajudar a virar melhor, tá? Então, esse primeiro aqui, eu coloco um ponto aqui dentro. Lá no final, também, enquanto eu for iniciar a voltinha, eu coloco um ponto também aqui. Então, a gente repete a mesma coisa. Porque as laterais são muito igualzinhas. Então, não tem como vocês errar. O que vocês fazerem em uma lateral que seja idêntica à outra, vocês fazem também. E no caso aqui, vocês vão ter que fazer a mesma coisa nessa lateral aqui, ó. Tá? Porque são a mesma coisa. Tá bom? Tem a mesma quantidade de pontos que nós fizemos a mesma diminuição. Então, é importante colocar a mesma quantidade. Agora, eu pulo aqui para dentro. Não vou mais fazer aqui bem no pezinho. Vou fazer apenas dois pontos para cada ponto, para cada espacinho, ó. Aqui, faço dois. Aqui, eu faço dois. Aqui, eu faço dois. Ó, dentro de cada espacinho deitado aqui, estou fazendo dois pontos. Tá vendo? Aqui, eu faço dois. Olha, no próximo, eu faço dois. Faço dois também aqui, ó. Aproveito para arrematar o fio. Eu vou fazer dois pontos aqui, ó. Dentro de cada espacinho. E assim, eu vou levando ele aqui. Olha, dois pontos. Dois pontos. Vou chegar até lá com vocês. Vou fazer toda essa lateral e vocês fazem a outra, tá? Dois pontos. Dois pontos. Já aproveitei para arrematar o meu fio aqui, ó. Agora, eu deixo ele aí e continuo. Ó. Viradinha. Vamos ter que repetir a mesma coisa que fizemos aqui. Quando iniciamos, colocamos um ponto aqui, só para ajudar a virar e não repuxar tanto. Então, aqui no pezinho tem mais um ponto. Dentro, bem na emenda aqui, ó. Das carreiras. Agora, aqui nessa... No primeiro ponto reduzido aqui, eu tenho um biquinho aqui com duas correntinhas, olha. Uma, duas. Fiz o ponto. Baixo. Duas correntinhas. Volto aqui dentro e faço um ponto baixo. E agora, eu inicio a lateral do meu trabalho, tá? Olha. Fiz os dois pontos dentro do ponto que faço a emenda. Que faço a diminuição, desculpa. Aí, eu faço dois pontos, tá? Venho aqui, ó. Faço um ponto. Aqui, eu faço dois pontos. Aqui, na emenda, eu faço um ponto. E aqui, eu faço dois pontos. Aqui, eu faço um ponto. Aqui, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que foi feita aqui, ó. Pra poder ajudar a fazer a viradinha sem repuxar, tá? Eu coloquei aqui, ó. Depois de ter feito os dois pontos aqui dentro, eu faço aqui um ponto baixo aqui, ó. Bem no pontinho onde fecho os pontos juntos, tá? E dentro da correntinha, onde eu fiz a diminuição, vou fazer a minha viradinha. Que é a minha última correntinha. Não vai ter erro, porque é o último, tá? Bem no último aqui, vocês fazem duas correntinhas. Volta dentro do espacinho. E faz um ponto baixo. Fez isso, vocês vão vir aqui, ó. Em cima desse ponto, onde fechamos juntos. E vai fazer o ponto e iniciar a partir daqui, a carreira de pontos baixos na carreira maior. Tá? Que no caso aqui, a nossa carreira maior. Nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto de base também. Assim, contornando toda a volta do nosso trabalho. Todo o trabalho com pontos baixos, tá? Respeitando somente esses biquinhos onde eu fiz com vocês uma grande quantidade. Mostrando direitinho, né? Onde vai fazer, tá bom? Então, aqui a gente coloca um ponto dentro de cada ponto aqui onde fechamos juntos. Pra não repuxar o nosso trabalho, tá bom? Então, além dos dois pontos que tem dentro da correntinha, a gente coloca um ponto dentro de cada pontinho aqui, ó. Tá bom? Só pra não repuxar. Vou fazer toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira. Olha, chegou aqui. Eu parei aqui um pontinho antes de fechar, né? Que a gente marcou aqui pra vocês saberem. Tá? Se vocês quiserem marcar, pode marcar com fiozinho também. Pra vocês chegarem aqui e fecharem aqui. Não mexer que eu tô fechando, tá? Olha, quando eu chego aqui, eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto onde fechei os pontos juntos, olha. É esse ponto aqui, tá? Fecha aqui. E aqui eu tenho umas correntinhas, mas não é nelas. Essa correntinha foi feita só pra gente fechar a carreira. Pra gente fechar a carreira e iniciar aqui o ponto baixo, tá vendo? E aí eu venho aqui dentro aqui, ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo, onde eu marquei, tá? E aqui eu fecho aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, vou correr, arrematar esse barbante, tá? Olha, arremato o barbante e dou uma apertadinha aqui, ó. Hoje eu vou arrematar diferente que todo o meu trabalho, tá? Olha, ficou assim. Agora eu já posso desmarcar, porque aqui eu tenho as correntinhas, né? Que vai ser o nosso biquinho, ó. Tem duas correntinhas dentro desses pontos aqui. Tá bom? Ficou assim o nosso trabalho. Olha, note que já fica bem esticadinho, tá vendo? Se vocês colocarem apenas as duas correntinhas aqui, ó, vai repuxar o trabalho de vocês, tá? Então, coloque um ponto a mais aqui dentro. Tá bom? Agora nós vamos iniciar com o cru, tá? Vou escolher uma das laterais aqui, pra gente iniciar aqui com o cru, ó. Bom, então aqui como eu fiz o cru, eu vou iniciar um pouquinho atrás da correntinha, onde a gente tem o nosso biquinho, tá bom? Vou amarrar aqui, ó, dois pontinhos atrás, só pra gente já fazer a volta do nosso trabalho. E fica mais fácil, o vídeo fica mais curto, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, onde eu amarrei. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou vir no próximo espacinho, já aproveitando pra arrematar o fio. Olha, próximo espacinho, faço um ponto alto. Dentro das correntinhas, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o fio, volto aqui dentro aqui, faço um ponto, um ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, dentro da correntinha temos um Vzinho, ó, tá? Que ficou aqui, que ficou aqui um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto dentro da correntinha, tá bom? Então, vou fazer um ponto pra cada ponto de base, até chegar na outra correntinha. Olha, faço um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Pra cada ponto de base. Olha, chegou aqui, ó, na outra viradinha, na segunda viradinha, olha, primeira viradinha, né? Fiz um Vzinho aqui dentro. Chegou aqui, vou fazer um Vzinho também, olha. Faço um ponto alto aqui no primeiro ponto de base da viradinha. Quando chego dentro do espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, volto aqui dentro, faço um ponto alto. No próximo espacinho, inicio novamente os pontos altos. Tá vendo? Olha. Tá, carreirinha de pontos altos, sempre que chegar dentro nas correntinhas, vocês vão fazer esses Vzinhos aqui, ó. Tá? Na outra também, porque aí nós temos as correntinhas, não vai ter erro. Sempre na correntinha, só faço Vzinho e continuo fazendo pontos altos por toda a volta do trabalho, tá? Eu vou fazer aqui, depois vocês visualizam como ficou, tá bom? Bem, pessoal, olha, fiz toda a minha carreirinha, tá? Fiz aqui toda a minha carreirinha, olha como fica abertinho o nosso trabalho, tá bom? Então, olha os biquinhos como fica, tá? Colocando. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar essa carreira e iniciar a próxima carreira novamente, tá bom? O meu tapete aqui tá ficando bem grande, porque o banheiro é grande. Então, eu não quero que o tapete fique perdido, pequenininho lá no meio do banheiro, tá? Então, eu fiz um pouquinho maior aqui, tá bom? Então, mas aí vocês, eu vou, lembrando que eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo alguns múltiplos pra você escolher a quantidade de correntinha e iniciar o trabalho de vocês, tá bom? Pra ficar um trabalho no tamanho que vocês querem, desejado, tá? Agora, eu vou fazer aqui, finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Então, aqui no final da minha carreira, eu vou contar aqui uma, duas e três correntinhas, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas pra iniciar minha carreirinha. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto aqui. No próximo ponto, faço um ponto alto, tá? Dentro do espacinho da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Nós vamos repetir a mesma coisa, tá? Olha, uma, duas correntinhas, volto aqui dentro, faço um ponto alto. Vamos ficar com o Vzinho em cima do Vzinho, tá? É feito a mesma coisa. E aqui, ó, sobre cada ponto de base, sobre cada ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto, repetindo a mesma coisa que fizemos na carreira anterior, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de pontos altos, dentro do Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto novamente, tá bom? E assim, eu vou fazer toda a minha carreirinha novamente com a mesma quantidade, tá? Com o mesmo jeitinho. Não vai mudar nada. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha só, fiz aqui toda a minha carreirinha, olha. Duas carreirinhas de cru fechado do mesmo jeitinho. Sempre chego na correntinha, coloco um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, olha. Fechado do mesmo jeito, tá vendo? Sempre nos biquinhos, nas laterais, tá bom? E meu trabalho fica bestinho dessa forma. Não precisa colocar dois pontos altos, porque a gente não tá fazendo uma virada muito brusca, tá bom? Olha, aqui eu vou fazer o seguinte, vou contar uma, duas e três e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma, duas correntinhas e fecho aqui. E corto meu barbante, tá? Cortei o meu barbante, agora eu vou puxar aqui, finalizando aqui, ó. Tá? Assim vai ficar bem preso aqui. E esse pedaço de fio também vai esconder dentro dos pontos, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com fio verde, que é pra dar uma vida a mais aqui pro nosso trabalho. Bom, pessoal, então aqui agora eu vou amarrar o meu fio verde. Vou escolher um dos biquinhos, qualquer um que vocês iniciar vai dar certo, tá? Então, eu vou iniciar aqui pra não ter que andar com pontos baixos pra dentro deles depois. Com muitos, né? Então, aqui eu vou amarrar aqui, ó, dentro do biquinho. E aqui eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas pra servir como um ponto baixo, né? Vou voltar aqui, fiz três correntinhas. Vou deixar somente a primeira aqui como um ponto baixo. Acho que não precisa muito disso, de duas correntinhas não, porque senão vai ficar muito grande também. Tá? Vou colocar só uma como ponto baixo e duas pra virar. Volta aqui dentro aqui, ó, faço um ponto baixo, tá vendo? Olha, agora eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, olha. Olha, um ponto baixo pra cada pontinho de base aqui do nosso trabalho, tá? Olha, ponto baixo, ponto baixo. E aí eu vou fazer até chegar aqui na viradinha e volto com vocês pra explicar melhor. Bom, cheguei aqui, ó, bem na viradinha, onde tem as duas correntinhas. Fiquei um ponto sem trabalhar, venho dentro dele, faço um ponto baixo. E aí a gente vem aqui dentro, faz um ponto baixo, duas correntinhas, novamente um ponto baixo, tá vendo? E aí a gente inicia aqui, ó, lateral com pontos baixos pra cada ponto de base, novamente, tá? Então, aqui a gente tá fazendo a mesma coisa que foi feita na carreira anterior, só que com pontos baixos. Eu dou uma adiantadinha com vocês, somente porque eu amarrei aqui dentro, talvez vocês não entendam, tá bom? Então, vai fazer a mesma coisa, só que, porém, com pontos baixos agora. Vou fazer toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Bom, pessoal, final da minha carreira, agora eu vou fechar aqui, ó, nessa correntinha que eu iniciei, tá? E aí eu coloquei apenas uma correntinha pra servir como um ponto baixo. Mas se vocês quiserem, pode colocar mais, tá bom? Duas correntinhas. Então, aqui eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E vou caminhar pra dentro da minha correntinha com um ponto baixo. Olha, ficando assim. Então, aqui eu posso marcar aqui, porque é o meu primeiro ponto aqui onde eu vou finalizar, tá? Não tem necessidade de marcar, não. Mas só pra marcar que esse aqui é o meu ponto baixo da próxima carreira, tá? E aqui eu faço aqui um, dois... Posso colocar três correntinhas e voltar aqui dentro e fazer um ponto baixo. Pra ficar mais alongado, tá? Então, dentro desses vacinhos, nós vamos ter três correntinhas, um ponto baixo e um ponto baixo. Fechado, ó. Um vezinho com um ponto baixo, tá bom? Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Pula dois pontos de base. Um, dois, três. Faço um ponto baixo. Olha. Uma, duas e três. Pulo. Um, dois, três. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Pulo. Um, dois, três. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Pulo duas correntinhas. Dois pontos baixos. Olha. Um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Já pra explicar e vocês adiantar, tá? Um, dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo um, dois pontos baixos. Um ponto baixo. Uma, duas e três. Venho aqui, ó. Pulo dois pontos de base dentro do espacinho. Abate certinho, tá vendo? Olha. Uma, duas, três. Volto dentro do mesmo espacinho. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três. Pulo um, dois pontos de base. Volto aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Tá? Uma, duas, três. Pulo um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Agora nós vamos pra explicação, tá bom? Deu uma adiantadinha legal aqui com vocês. Agora vamos explicar aqui. Olha, nós vamos trabalhar com aquela regrinha de sim, não. Que o guri gosta de trabalhar nos trabalhos dele. Que facilita muito para os iniciantes, tá bom? Então, sempre dentro desse biquinho, a gente vai tentar fazer. Se vocês aumentarem alguma coisa. Ou fazer menor o tapete. Tentar fazer com que vocês iniciem o sim dentro desses... Dessas, dos biquinhos, tá bom? Então, aqui, ó. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Fechei com sim aqui, ó. Se você estiver trabalhando com o mesmo tamanho, vai dar certinho o trabalho de vocês. Bom, pessoal. Olha, deu uma adiantadinha aqui na outra lateral. Fiz essa com vocês. Eu quis voltar aqui. Eu dei uma adiantadinha, mas voltei para mostrar para vocês como vai ficar. Olha, aqui vocês iniciam com sim. Olha, pula os dois pontos de base e inicia normalmente. Fazendo do mesmo jeito que a gente fez aqui. Pula dois pontos de base, prende no terceiro. Pula dois pontos de base, prende no terceiro. Quando chegar aqui, vocês vão terminar somente com um. Não tem problema, tá? Vocês não vão aproveitar que terminou com um e dividir... E... Vocês não vão aproveitar que terminou aqui só com um e dividir ele entre os pontos. Vocês vão fazer três correntinhas normalmente, tá? Vai vir aqui dentro, olha, do espacinho. Vai prender com um ponto baixo. Olha. Três correntinhas. Volto aqui dentro, faço. Olha. Um ponto baixo novamente. Vai ficar dessa forma, tá bom? Então, aqui a gente vai sobrar com um. E vamos pular ele e iniciar. Porque, olha, vamos contar. Sim, não. 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 Sim. Terminei com um sim aqui dentro, como eu disse pra vocês, tá bom? E aqui, ó. Na lateral maior vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Vocês vão iniciar pulando dois, prendendo no terceiro. Chegou lá, vocês vão terminar com um. Essa é a lateral maior. Então, vocês vão fazer do mesmo jeitinho. Bom, pessoal, final da minha carreira, tá? Fiz aqui, ó, todas as minhas argolinhas. Tá? Eu dei várias dicas aí, mas o correto mesmo é você conferir cada lateralzinha, tá? Cada lateral dessa, conferir se tem sim e não, tá bom? Conferir todas pra que não dê errado, tá bom? Aí você vem e conta. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, tá bom? E assim você confere todas elas. E aí você vem e conta, olha. Vou fechar sobre só com uma. Lembra que eu falei que a lateral maior sobra com uma? No meu caso, então eu faço três correntinhas, tá? Venho aqui, ó, nesse ponto de base, tá? Venho nesse ponto baixo aqui. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Porque vamos arrematar esse fio, tá? Faço duas correntinhas pra arrematar. Corto meu fio aqui, ó. Aqui eu já posso cortar, tá bom? E aí eu vou fechar eles aqui, ó. Com o dedinho eu vou apertar até embaixo. Tá? E ficou assim, ó. Fechado, tá bom? A carreirinha. Agora nós vamos trabalhar com outra cor aqui. Olha, com meu fio amarelo eu vou vir aqui em qualquer uma delas que você escolher, tá? Dessas pontinhas dos biquinhos. Eu vou vir aqui. Vou amarrar o meu fio dentro de um dos biquinhos aqui, tá? Como vai ser ponto de repetição, eu não vou andar muito, caminhar muito com vocês, tá? Vou explicar aqui todos os pontos. Vai ser feito do mesmo jeito. Se você estiver feito aqui do mesmo jeito que o Guri fez, tá bom? E aí eu amarrei aqui. Eu vou introduzir a minha agulha no mesmo pontinho que eu amarrei. Vou puxar aqui e vou fazer, olha, uma, duas e três, tá? Pra servir como um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui com lequinhos de quatro pontos altos, tá? Mas vocês podem trabalhar com um lequinho tradicional de três, tá? Olha, então eu vou fazer mais três aqui dentro pra ficar com quatro. Então, dois, né? E três. Aí contando com as correntinhas eu tenho quatro. Olha, quatro pontos. Duas correntinhas. Volto dentro do mesmo espacinho. Eu aperto se for preciso, tá? Pra ficar bem cheinho. Olha. Um, dois, três e quatro, tá? Fica com um lequinho bem grande mesmo, tá vendo? Olha, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro. Tá? E aí eu venho aqui, ó. Nesse ponto aqui. Bom, agora eu venho aqui, ó. Nesse ponto aqui nós vamos prender um ponto baixo. Olha. Por isso que a gente conta o sim e o não. O sim é quanto a gente vai fazer um lequinho dentro. O não é quanto vamos fazer um ponto baixo, tá vendo? E aí vai a regrinha. Pra que o nosso pontinho aqui, o nosso leque, né? Fique bem nos biquinhos. Tá bom? Por isso a gente faz essa contagem aí. E agora eu laço o fio, venho aqui, ó. No próximo espacinho eu repito. Olha. Um ponto alto. Dois. Olha. Três. E quatro. Eu tô colocando bem cheinho mesmo, tá? Olha. Eu aperto ele aqui só pra mim colocar o restante aqui dentro. Duas correntinhas, volto aqui dentro e faço novamente. Um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Pronto. Ficou com o meu lequinho aqui, ó. Eu no próximo faço aqui apenas um ponto baixo. Assim eu tenho um não. Tá? E aí eu venho no próximo e faço novamente. A mesma coisa. Tá bom? Então vai ser assim. Vai ser feito isso aqui por toda a nossa carreira, tá? Lembrando que o nosso lequinho tem que dar bem no biquinho. Tá bom? Só faça essa conferência aí na contagem direitinho pra ficar bem bonitinho o trabalho de vocês. Tá bom? Vou fazer toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. E aí, pessoal? Olha só. Fiz aqui toda a voltinha. Olha, note que dá um lequinho bem no meizinho de todos. Tá vendo? Olha. Fiz toda a minha voltinha, tá? Não se preocupe se ele ficar muito juntinho assim, ó. Tá? E não ficar abastinho. Porque é o último agora que vai dar uma controlada legal nele. Tá bom? Então não se preocupe. Tá? Principalmente aqui na voltinha. Porque a gente coloca aqui, ó. Pula só um. Então fica meio... Meio cheinho. Mas aí a gente vai fechar. Olha. Então aqui pra fechar com vocês. Vou vir aqui, ó. Nessa correntinha. Fecha aqui com ponto baixo, ó. Conto. Uma, duas e três. Fecha aqui com ponto baixíssimo. Tá? Ficando assim. E aí eu vou caminhar com pontos baixíssimos. Até chegar no meio do leque. Tá? Olha. Ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo aqui. Olha. Agora eu vou caminhar pra dentro do meu leque. Com pontos... Com ponto baixíssimo também. Pra iniciar outro leque, tá? Faço uma. Duas. Três. Volto aqui dentro aqui, ó. Faço um ponto alto. Ficando assim. Laço o fio. Volto aqui dentro aqui. Faço um ponto alto. Fiquei com três. Eu vou fazer quatro, tá bom? Olha. Novamente. Contando com as três correntinhas, eu tenho quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Dou uma apertadinha assim, ó. Só pra sobrar espaço. Pra me colocar. Porque eu tô trabalhando com ele bem cheinho. Tá? E agora eu já vou fazer um piquinho de detalhe. Vou fazer a meia coroinha do guri. Um. Dois. Três correntinhas. Pega as duas laçadinhas aqui da frente. Eu faço um picôzinho. Faço um ponto baixo aqui formando um picô. Tá? Então eu formei aqui um picô. Agora eu vou laçar o fio. Vem aqui, ó. Dentro do espacinho. Vou fazer quatro pontos. Três. Dois. Três. Olha. E quatro. Ficou bem cheinho. Olha. Ficou assim o bico de acabamento. Tá? Vai ser pontos repetitivos. Tá bom? Olha. Laço o fio. Vou vir aqui, ó. No próximo. E já vou iniciar. Um ponto alto. Laço o fio. Volto aqui dentro. Faço um ponto alto. Novamente um ponto alto. Você pode ir puxando ele aqui, ó. Pra poder sobrar espaço. Ficou assim. Quatro pontos altos. Se tiver muito, pode colocar com três. Vai depender de você aí, tá? Eu quero que fique bem cheio mesmo. Uma, duas, três. Faço aqui, ó. Em cima do meu ponto alto, o meu picôzinho. Com um ponto baixo. Subo. Uma, duas. E três. No ponto baixo que eu acabei de fechar, eu pego as duas laçadinhas dele. Faço um ponto baixo. Fico com dois picôzinhos na agulha. Laço o fio. Volto aqui dentro. Faço um. Dois. Três. Três. E quatro. Ficou assim, tá? Laço o fio. Venho aqui, ó. No próximo. E repito a mesma coisa. Tá vendo? Vai ser pontos repetitivos, tá? Vamos fazer esses picôzinhos. Esses lequinhos com picôzinho. Por toda a nossa lateral, sem fazer nenhum outro ponto de detalhes, tá bom? Vamos fazer sim, inclusive, nas viradinhas. Bom, deixa eu dar uma dica. Eu vou desmanchar aqui só pra dar uma dica. Mas vai ser feita a mesma coisa, tá? Só pra deixar uma dica pra vocês se estiverem repuxando. Caso vocês precisem, em todos os biquinhos, tá? Que são esses daqui, o lequinho central. Você pode vir aqui, ó. Fazer um ponto alto aqui em cima, aqui, ó. Pra poder separar eles. Tá vendo? Um ponto alto. Laço o fio. Venho aqui dentro, aqui, ó. E faço. Um. Um. Dois. Três. E quatro. Tá vendo? Fiz os quatro. Agora eu faço aqui. Um. Dois. Três correntinhas. Laço aqui, ó. O ponto alto. Faço um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Pega as duas laçadinhas da frente. Faço um ponto baixo. Dou uma apertadinha. Volto aqui dentro. Faço um. Dois. Três. E quatro. Tá vendo? E vai ficando assim, ó. Então, na viradinha, coloco um ponto alto dentro desse ponto baixo aqui. Pra poder não repuxar o meu trabalho. Os demais, eu só laço o fio. Venho no próximo. E faço. Novamente o lequinho. Sem colocar. O meu ponto alto de separação. Tá? Em todos eles. Somente aqui, ó. Nessa lateral. E nessa. Porque aí eu fico com ponto alto aqui nas duas laterais. E faço o lequinho no meio. Tá bom? Se caso estiver repuxando. Tá? Mas isso aqui é só uma dica. O meu aqui vai ficar. O meu aqui vai ficar só com o lequinho. Sem esse detalhe. Tá bom? Vou fazer toda a voltinha do meu trabalho. E já volto com vocês. Bem, pessoal. Fiz aqui toda a voltinha do meu trabalho. Olha. Com os lequinhos. Olha só. E finalizamos o nosso trabalho. Tá bom? E aqui eu vou fechar aqui, ó. Com uma, duas e três. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Olha. Fechei com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas. Vou arrematar esse fio aqui. Hoje eu fiz o meu arremate totalmente diferente. Do que eu venho fazendo com vocês. Tá? E aperto aqui. Apertei. Finalizei aqui. Agora nós vamos esconder o nosso fio aqui por trás do nosso trabalho. Então aqui com a agulha de tapeceira eu venho aqui, ó. Introduzo aqui. Tá? Viro o meu trabalho um pouquinho pra trás aqui, ó. E aqui eu vou fazer escondendo, né? Atrás dos meus pontos, ó. Tá? Bate e volta. E você vai escondendo aí do jeito que você achar melhor. Tá? É importante esconder pra não ficar aparecendo no seu trabalho, tá? Vou chegar com ele um pouquinho mais abaixo, olha. Tá? Porque aí você entrega um trabalho bem arrematadinho pra sua cliente, olha. Chegou aqui embaixo aqui, ó. Tá? Já posso arrematar esses dois pontos que tá aqui. Porque assim o meu fio não vai aparecer no trabalho. Prontinho. Trabalho finalizado. Olha. Finalizei todo o meu trabalho. Tá bom? Agora eu vou abrir ele pra vocês aqui. Bom, pessoal. Então assim ficou o nosso trabalho, tá? Meu tapete ficou medindo aqui um metro e treze por sessenta centímetros. Ficou bem grandão. Tá? É o tamanho que eu queria mesmo. Porque pelas correntinhas você consegue controlar o tamanho do trabalho que você quer. Tá bom? Então aqui eu deixei com um metro e treze. É a média que ele ia ficar. Um metro e dez e um metro e treze mais ou menos com o bico. Tá bom? Com o bico de acabamento. Bom, pessoal. Agora nós vamos aplicar. Mas primeiro é preciso que vocês organizem elas no local. As florzinhas vão estar tudo na descrição. Link pra vocês irem lá e fazerem a videoaula e vim cá e aplicar. Se vocês queiram aplicar. Tá? Você pode usar sem a flor. Joguinho. Ou você pode aplicar as flores também. Que fica bem legal. Tá bom? No meu caso aqui eu vou aplicar. Então aqui eu vou ensinar vocês como eu aplico aqui. Tá bom? Vou mostrar pra vocês, né? Porque ensinar aí vai ter que ir da criatividade de vocês. E ir colocando assim. Mas visualiza aí e tenta fazer pra ficar legal. Tá? Eu tô usando aqui no total de seis florzinhas sem o talinho. E três com o talinho. Na videoaula eu ensino a fazer o talinho aí. E deixar o talinho aqui pra vocês fazerem isso aqui. Tá? Deixar aqui. A gente vai aplicar com a cola silicone líquida. Tá? O segredo é você deixar... Colocar bastante cola pra poder aplicar. Tá? Quem quiser pode costurar também. Mas eu vou usar a cola líquida aqui pra aplicar minhas flores. Tá? Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo. Tá? Tá? Das nossas mini flor. E da florzinha também tá na descrição. Foi uma das últimas videoaulas que saiu. Tô usando aqui a cola Merita silicone líquida. Tá bom? É uma cola bem legal. Eu achei bem legal e tô usando aqui. O segredo dessas colas aqui é você colocar bastante cola. Não pouquinho. Não coloque pouquinha cola. Coloque bastante cola. Pra que consiga colar e não soltar, tá? E também apertar. É importante apertar. Pra que o líquido entre dentro dos pontos, tá bom? Então, o segredo é colocar bastante cola. Olha aqui. Eu coloco bastante cola. Passo em todas as voltas. Embaixo da flor todinha. Tá bom? Então, os detalhes dos fios. Eu não recortei. É... Não escondi. Fiquei que vai colar sobre o tapete. Tá bom? Os detalhes do fio da rosinha. Aí eu coloco bastante cola. E o segredo é apertar bem, tá? Vocês apertem bem no tapete. Posiciona primeiro no local que vocês querem, tá? Vocês viram que no início eu arrumei primeiro pra depois fazer a aplicação. Porque assim eu vou ter uma ideia de como vai ficar o meu tapete. E o legal aqui é colocar uma folha embaixo. Seja um prástico. Pra não estragar a mesa de vocês. Porque essa cola aqui, ela é cola, mas cola bem mesmo. Já estraguei a minha mesa aqui já uma vez com essa cola. Então, eu coloco papel aqui pra não estragar a minha mesa. Tá bom? Não tinha esquecido desse detalhe, mas é bom colocar. Tá bom? Olha aí. Aí eu aperto aqui. Eu aperto bem. Tá? Pra poder não soltar. E assim a cola entrar dentro dos pontos. Tá bom? Usei a cola do gosto de vocês. Mas eu tô usando aqui a cola de silicone. Tá? Olha aí. Eu vou posicionando pra ver como vai ficando. Tá bom? E vou colando. Tá? É... Lembrando que o link das flores, mais uma vez eu digo, tá na descrição do vídeo. Acesse aí a descrição. Tá? Deixei aí várias dicas pra vocês na descrição. Leia com cuidado, tá? É... Pra quem não conhece o meu Instagram também. Corre lá. Né? Me siga no Instagram. Arroba Guri do Crochê. Assim vocês vão acompanhar os meus trabalhos por fotos também. Tá bom? Bem legal. Vou adorar ver vocês por lá. Tá? E se fez também o tapete. Compartilha comigo. Tá? Compartilha comigo que eu vou adorar receber os trabalhos de vocês. Tá? Que vídeo aula, né gente? Os trabalhos de vocês. Vou adorar receber aí os trabalhos de vocês. Compartilha comigo. Marca lá. Arroba Guri do Crochê embaixo na descrição. Se você tem Instagram. Marca lá. Arroba Guri do Crochê. Assim eu vou ver os seus trabalhos e compartilhar no meu story também pra você. Tá? E aqui eu vou arrumando. Vou colando e arrumando. Tá vendo? Vou fazendo com muito cuidado. Com muito carinho. É importante ter muito carinho. Pra colar o trabalho de vocês aí. E assim ficar bem legal. Tá? Com muita paciência. Tá? Tem gente que não gosta muito de fazer flor pra fazer aplicação. Eu mesmo não gosto de costurar. Mas quando se trata de colar eu tenho toda a paciência do mundo. Tá? Então aqui eu vou colando com muito carinho. Cuidado. E vou fazendo aqui aos pouquinhos. Tá? Vou soltar uma melodia aqui um pouquinho. Só pra gente dar uma adiantadinha no trabalho. Tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quando você ver o resultado, vocês vão gostar muito. Eu amei o resultado. Deu o nome Bom Jardim, porque vai bastante flor. Já era um tapete que eu queria fazer há algum tempo com bastante flores e dar esse nome. Esse nome já vem e já tem bastante tempo que eu guardo esse nome pra dar pra um tapete, né? E apareceu o tapete pra dar esse nome. Porque aqui em Uberlândia, onde eu moro, tem uma tapera de pé de manga. Tem muita, muita coisa lá mesmo. Tem bastante coisa, tem uma cachoeira. E o nome é Bom Jardim, porque tem muita, muita, muitas frutas, plantas. Então recebe esse nome lá, Bom Jardim. E eu moro bem próximo dele aqui e eu já queria dar esse nome. Tá em homenagem a esse bosque aí que é uma tapera de manga. Bastante fruta jaca, mexerica, laranja. E o pessoal, quanto dá, vai lá buscar. Então é, o acesso lá é liberado pra tapera, né? Mas pra represa lá já não é mais. Então ficou assim, olha que legal que ficou aqui. Recebeu o nome aí de Bom Jardim, o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe aí com mais pessoas pra conhecer os trabalhos do Guri do Crochê. Um beijo, fiquem todos com Deus. Um beijo, fiquem todos com Deus.